Hoje, claramente, sou oposição ao governo que está aí, fiz campanha para o presidente Bolsonaro. Então, eu defendo a liberdade, a propriedade, a família, porque tem gente que acha que todo mundo pode comprar, que liberou. Não, nós tivemos um pequeno avanço, queríamos avançar muito mais. Eu digo que nós saímos de um sonho de liberdade para agora defendermos apenas, Alexandre, os empregos e as famílias que vivem dos empregos desse setor, de cobre de tiro, lojas, que é muito forte aqui no nosso estado. Mas você acha que houve irregularidade na eleição? Eu não tenho liberdade de expressão para falar sobre esse tema, a minha opinião. Eu não tenho liberdade de expressão para falar sobre esse tema. Qual é a sua opinião sobre esse episódio das joias que vieram da Arábia Saudita que foram encaminhadas para o presidente para ir para a primeira-dama dele? Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A nossa conversa hoje é com a deputada federal Júlia Arzanata, ela que é de Criciúma, do PL, e fez 111.588 votos, sendo que 8.177 apenas em Blumenau, sendo a sétima mais votada aqui na cidade. Deputada, prazer lhe conhecer. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Alexandre. Eu que agradeço. Pra mim é uma honra, eu como jornalista, advogada, estar aqui participando do Informe Blumenau. Obrigada pelo espaço. Bom, essa entrevista foi gravada na sexta-feira, dia 17 de março. Bom, a sua votação foi bastante expressiva aqui em Blumenau e teve toda uma campanha aqui da região pra concentrar votos nos candidatos aqui do Vale Europeu, mas a senhora teve uma posição de destaque. O que a senhora atribui a essa boa votação e quais são as suas pautas? O que a senhora sabe de prioridades da nossa região? Então, essa questão do voto regional não foi só aqui, essa campanha em Blumenau. Também fizeram lá no Sul, em todas as regiões. Eu acho que isso aconteceu na última eleição. Mas eu estive muito presente em Blumenau, na minha pré-campanha, na minha campanha. Fiz bons relacionamentos, boas amizades. E a minha pauta, ela nunca foi regional. Ela é nacional, estadualizada. Nós falamos dos nossos valores, dos nossos princípios, do que a gente defende. A questão da liberdade de autodefesa, legítima defesa do cidadão de bem. Também a minha proximidade com a família Bolsonaro chamou a atenção do eleitor catarinense que procurava um nome identificado com eles. Então, eu também tenho noção que isso potencializou muito a minha eleição. E também trabalho, Alexandre, porque eu trabalhei muito. Eu trabalhei dois anos incansáveis para a minha candidatura. Visitei diversos municípios já na pré-campanha. Você sabe como é difícil, quem não tem um mandato, percorrer. Mas eu, meu marido, minha filha, Helena, de três anos, nos envolvemos muito nisso. E, graças a Deus, cheguei ao resultado. Agora aqui, sobre as demandas da região, recebi já, por exemplo, o prefeito Mário duas vezes no meu gabinete. Estou entrando em contato com lideranças, prefeitos, vereadores. E outras lideranças comunitárias, porque no final do ano nós temos as emendas parlamentares. E eu quero dar a melhor destinação para que a gente apresente, de fato, resultado para a sociedade. A senhora, bom, já tocou em alguns pontos que a gente já vai abordar. A questão da sua defesa contra o decreto de revogação das armas, a sua proximidade com o presidente Bolsonaro. Eu só quero insistir um pouquinho na questão da nossa região. A senhora sabe que uma das grandes pendências, a senhora deve ter ouvido falar, ouvido do prefeito Mário, é a questão da BR-470. Então, é uma dificuldade e ela não andou também já há muito tempo parada. E ela só andou nos últimos tempos por conta do aporte que o governo do Estado fez na gestão passada. Há uma grande mobilização para que, pelo menos, se termine esses quatro lotes. Qual é o seu compromisso? O que a senhora está inteirada desse tema? Olha, independente de qual governo seja, eu hoje, claramente, sou oposição ao governo que está aí. Fiz campanha para o presidente Bolsonaro. Mas eu acho que, passada a eleição, nós temos que pensar naquelas demandas mais importantes para o nosso Estado. Porque, historicamente, Santa Catarina, como diz o meu governador, Jorginho Mello, que já foi deputado federal, senador, chega lá, o pessoal acha que a gente não precisa de nada aqui em Santa Catarina. Nós temos muitos gargalos de infraestrutura, como, por exemplo, a BR-470, que é um tormento já há muito tempo. Outro dia, até tive um embate com uma outra deputada, porque falou que o governo Bolsonaro não fez nada e tal. Na minha opinião, isso não é verdade. O governo Santa Catarina foi um dos estados que mais recebeu aporte. A gente sabe que tinha pouco orçamento no Ministério da Infraestrutura. Mas, mesmo assim, foram feitos, também com o aporte do governo de Estado, se é verdade, foram feitos mais de 32 quilômetros da BR-470. Espero que esse governo se comprometa. Parece que teve um pacote aí dos 100 dias. A BR-470 está incluída. Vamos cobrar, vamos conversar. Outro dia teve uma reunião com o ministro da Infraestrutura. O Jorginho Melo liderou, junto com o Fórum Parlamentar Catarinense, para que esses gargalos de Santa Catarina, não somente a 470, não sejam esquecidos. E, de fato, se desenvolvam. Porque a gente manda, isso já é um assunto muito batido, mas a gente tem que repetir. A gente manda muito dinheiro para Brasília e recebe muito pouco. Então, claro, é uma discussão de pacto federativo e tal, solidariedade entre os estados. Mas precisamos bater o pé. Graças a Deus o Fórum Parlamentar Catarinense está unido nesse sentido. Nós somos exemplo em Brasília pela nossa união. Até por ser pequeno, então é mais fácil. E, nesse momento, quando nos reunimos no Fórum Parlamentar, nós deixamos as diferenças políticas de lado. E tentamos avançar com as pautas de Santa Catarina. BR-470 é prioridade. Outra demanda importante aqui da região, até que estava meio parada, mas foi reativada pelo então senador Jorginho Mello, é a questão da federalização da FURB. Mesmo com todo esse projeto do governador de vagas gratuitas nas universidades, mas essa discussão sobre a federalização da universidade é anterior a isso. E agora o governador tem também liderado esse assunto. O que a senhora sabe e o que é possível, não sei se a senhora chegou a conversar com o pessoal da reitoria sobre esse tema para virar realidade. A gente confesso que não conversei. Eu soube desse tema e acompanhei pelo governador Jorginho Mello, até porque sempre quando eu estive reunida com ele, e ele falava da importância de nós falarmos isso para o Bolsonaro, mas quem está liderando isso é o governador Jorginho Mello. Eu não falei com a reitoria da FURB, não estou inteirada sobre o assunto, então não tenho um posicionamento claro da minha opinião sobre o tema. Mas estou aberta, quem quiser me procurar, achar que eu devo ajudar nessa demanda, sempre procuro conversar com a minha base eleitoral, para saber o que eles acham, se concordam ou não concordam, para a gente não sair daquilo que nós nos comprometemos na campanha. Entendi. Vamos começar então a falar sobre, já indo para Brasília, mas antes, nesse caminho para Brasília, a sua relação com a família Bolsonaro. A senhora tem uma proximidade muito grande com o deputado Eduardo Bolsonaro, com o próprio ex-presidente. De onde é que veio essa relação tão próxima? Então, eu conheci o Eduardo Bolsonaro lá pelos idos de 2015, 2016, num clube de tiro em Florianópolis. Nós tínhamos amigos em comum, e aí ficamos bem amigos, depois eu fiquei amigo da, hoje, esposa dele, cheguei aí no casamento dele em 2019. E as pautas que a gente gosta são muito próximas. Ele é uma pessoa sem igual, o Eduardo Bolsonaro é uma pessoa muito amiga, que me ajudou muito, chegou a vir aqui em Blumenau, por exemplo, a gente fez um evento aqui, isso me ajudou muito a difundir meu nome aqui na região. Então, acabamos ficando amigos, e ele é amigo do meu marido, eu sou amiga dele e da mulher, ele, vamos dizer assim, ele adotou minha candidatura, me ajudou muito, me apoiou muito, sou muito grata a ele, e com isso, com a minha amizade com o Eduardo, eu tive a oportunidade de, mesmo sem mandato, nos últimos quatro anos que o presidente Bolsonaro governou esse país, de estar muito próximo deles em Brasília. Até isso gerava um certo ciúme de outros que tinham mandato, mas a amizade sempre, graças a Deus, prevaleceu nesse sentido, com o Eduardo, ele não me deixou de lado, porque eu não tinha mandato, me deu oportunidade, e então pude estar bem próximo do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, mas a minha amizade direta é com o próprio Eduardo, onde eu frequento a casa dele, e sou amiga da família. Eu imagino, tenho quase certeza, que durante a sua campanha eleitoral, o seu desenho era, ser situação, ser base de apoio do novo governo, nesse processo. Quis as urnas, que o resultado fosse diferente, a senhora se consagrou, mas o projeto de reeleição não vingou. Como é que foi essa virada de chave? Porque eu imagino que a senhora estava mentalmente preparada para um modelo de trabalho na Câmara dos Deputados e acabou tendo que adotar outro modelo. Como é que funciona isso na sua cabeça? Olha, eu, pelo bem do Brasil, gostaria que o presidente Bolsonaro estivesse hoje na presidência, porque eu acho que a gente ia avançar muito mais, porque eu defendo as mesmas coisas que ele defende, acho ele um homem polêmico, porém corajoso. tem gente que fala, ah, mas ele falou demais, mas ele falou coisas que ninguém nunca falou, teve coragem para falar, certo? Então, mas, eu queria que ele estivesse presidente, mas eu sempre estive preparada para tudo, sabe, Alexandre? Eu sempre estive preparada para ser oposição. Tem deputado que estava preparado somente para ir à Brasília, fazer, defender o governo, ir lá, porque é mais fácil, né, você ir no palácio, divulgar as ações do governo, ter acesso aos ministérios, bater foto com o presidente, e agora a atuação de oposição é completamente contrária. Você tem que estar no plenário, atento a tudo, entendeu? Só que eu me sinto, me sinto bem na posição que eu estou, fico triste pelo país, no sentido de que gostaria muito que o presidente fosse reeleito, estivesse no cargo de presidente, foi um bar que fiquei alguns meses mal mesmo, pelo país, e só que hoje eu estou na posição, na oposição, trabalhando muito, com muita disposição, já faço parte da comissão mais importante da Câmara dos Deputados, e acho que vai ser um grande aprendizado. Sobre essa ocupação de espaços na Câmara dos Deputados, a senhora, então, foi indicada, conseguiu uma vaga na importante CCJ, por onde se passa tudo, além da Comissão dos Direitos da Mulher e Comissão de Comunicação. Mas vamos falar sobre essa sua inserção nesses espaços tão importantes, principalmente na CCJ. É, fruto de muita luta dentro do próprio partido, de articulação, diálogo, porque nós temos 99 deputados no PL. Temos mais espaço nas comissões, mas mesmo assim, a CCJ é uma comissão disputada. Então, me coloquei e falei com os outros colegas e, graças a Deus, consegui a vaga de titular na Comissão de Constituição e Justiça, que nós vamos analisar constitucionalidade, legalidade, técnica legislativa, que tem hoje na presidência um deputado do PT, então, vai ser uma comissão de grandes embates. E também conseguir, porque a CCJ você não pode acumular com outras principais, como o agro, né? Então, mas eu fiquei suplente do agro também e de titular na Comissão dos Direitos da Mulher e na de comunicação. Que é nova, né? Que é nova, foi aquela das cinco novas criadas. E eu sei que lá também teremos discussões importantes, porque esse governo que está aí, ele tem falado em regulamentar redes sociais, o STF também tem falado disso, tem falado, na campanha ele falou muito, o Lula, além de atacar os clubes de tiro, as nossas liberdades, ele tem falado muito também em democratizar os meios de comunicação. E é uma linha muito tênue, na minha opinião, a gente passar da liberdade de expressão para a censura. Vamos lá, então agora vamos para as pautas em Brasília. Qual é a pauta da pauta da senhora? A minha questão da legítima defesa do cidadão de bem. A nossa liberdade de autodefesa, que eu considero um direito natural que existe muito antes de qualquer lei dos homens, junto com a propriedade. Uma coisa está ligada à outra. A gente viu que já começou a aumentar a invasão de terras, os movimentos como o MST estão assanhados, inclusive essa semana conquistamos as assinaturas necessárias para implantarmos a CPI do MST, que vai investigar essas invasões de terras. Então eu defendo a liberdade, a propriedade, a família, tudo o que envolve essas questões. E também defendi muito, na minha eleição, a questão do turismo como para desenvolvimento do nosso Estado. Falei que ia destinar emendas parlamentares para infraestrutura turística de pequenos e médios municípios, que é onde mais precisa mesmo. E outra coisa também é a saúde na primeira infância, em que a gente viu no Estado, nos últimos dois anos, uma falta de leitos de UTI neonatal e pediátrico. Então falei que ia também ajudar nessa destinação de emendas. Agora temos o governador também, já conversei com a secretária Carmen sobre esse tema, ela também é solidária a isso. Então eu me coloco, Alexandre, muitas vezes a política ela tem que ser para fazer mudar a vida das pessoas. Então, seja um tema de menor importância ou de maior importância, eu tenho um canal aberto com a população, no meio das redes sociais, eu disponibilizo o meu WhatsApp, porque às vezes a pessoa precisa só de uma voz, uma voz política para resolver um problema. Então me coloco à disposição, sou bem acessível, sempre defendendo aqueles pilares que a gente falou muito durante a campanha, eu, presidente Bolsonaro, Deus, pátria, família, liberdade. Liberdade, inclusive, para aqueles que a gente não concorda poderem falar. Vamos lá, sobre essa questão da sua defesa e da liberdade, principalmente da questão do uso de armas, a senhora acha que o grande eleitorado, ou grande parte do eleitorado, classe média, classe mais pobre, ela percebe essa pauta como importante, como a senhora precisa atender a população, ou essa é de um nicho muito mais elitizado, mais organizado? Eu penso que a questão é notada pela população como um todo quando começa a afetar como está afetando agora, no sentido da segurança pública como um todo. A gente viu os índices de crimes já começaram a aumentar agora e isso é fruto de um ambiente, porque nós não vemos, por exemplo, o ministro, eu chamo ele de ministro da injustiça ou ministro comunista da justiça. Comunista porque ele mesmo se vede, comunista, bota o foice e martelo ou o Flávio Dino. Então, o pessoal, as pessoas mais carentes que vivem em comunidades são as que mais sofrem com o crime organizado, porque o desarmamento, Alexandre, ele nunca desarmou bandido. Mas as pessoas não têm acesso à arma, valores, recursos para comprar uma arma? Não, realmente, por causa do controle dessa política desarmamentista que já faz anos, não é de agora, que acontece no Brasil, isso ficou tudo muito caro, muito elitizado, certo? Porque ter uma arma, você tem que passar por diversos requisitos e realmente é caro comprar uma arma no Brasil, por causa da política desarmamentista que sempre existiu. Mas a população, né, a necessidade, ela nota o seguinte, ela nota o seguinte, por que que bandido pode estar armado e um cidadão não? por que que o bandido tem fácil acesso às armas e um cidadão não? Então, nós que muitas vezes moramos num bairro mais privilegiado, vamos dizer assim, talvez nós não tenhamos tanta insegurança quanto o cidadão que mora lá na ponta. Mas ele nota essa falta de lógica. Qual é a lógica? Nunca desarmar o bandido, muito pelo contrário, desde o Estatuto do Desarmamento da Lei 10.826 de 2003, só aumentou a criminalidade. Quando diminuiu, foi durante os últimos quatro anos. Os homicídios diminuíram nos últimos quatro anos. Pode botar aí no Google. Diminuíram nos últimos quatro anos. Quando se diz que tivemos mais acesso às armas, né, que foi um... Porque tem gente que acha que todo mundo pode comprar arma, que liberou, assim. Não, nós tivemos um pequeno avanço, queríamos avançar muito mais. Eu digo que nós saímos de um sonho de liberdade para agora defendermos apenas, Alexandre, os empregos e as famílias que vivem dos empregos desse setor, de clubes de tiro, lojas, que é muito forte aqui no nosso Estado. Mas eu acho que a população se sente alijada do processo da compra por ser muito burocrático e caro por causa da política de controle, mas ela nota que o bandido continua armado e só vão tolhando as nossas liberdades. Vamos lá. A senhora, eu acho que recentemente, se eu não me engano, foi semana passada, esteve acompanhando os presos catarinenses, em especial as mulheres presas em Brasília, por conta do episódio lá de 8 de janeiro. O que a senhora tem de informação? Eu fui... Logo que eu assumi o meu mandato, eu chamei o deputado Sanderson, porque ele já estava fazendo acompanhamento desses presos. Era o único deputado, praticamente, que estava fazendo, porque estava um silêncio sepulcral sobre o assunto. Então, eu esperei assumir o meu mandato para eu ter mais garantias constitucionais, empossada do cargo, e logo procurei ele e pedi para ele que ele me levasse lá. Então, na segunda semana, eu já estava lá, visitei o Colmeia, o presídio feminino, eu fui, o Colmeia, falei com a diretora, tive acesso a cerca de 100 mulheres, na época tinha mais de 300 mulheres lá presas. Falei com elas, tinha algumas catarinenses, peguei contato de familiares, porque eu não queria ver o que estava acontecendo pelo WhatsApp. Eu queria saber da boca delas, de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, falar com uma, para ver o que era a história realmente. Porque eu estava vendo que aquelas pessoas estavam sendo tratadas como números e eu queria contar a história das pessoas. Porque não é possível que você prenda todo mundo com o mesmo argumento. A pena tem que ser individualizada. Então, eu fui lá e logo depois o Alexandre de Moraes, o ministro, ele proibiu as visitas. Porque quando eu fui, eu e o Sanderson Fomos, vários deputados começaram a ir, senadores, e aí ele proibiu e disse que só poderia ir de novo na cadeia lá se pedisse autorização. E aí eu pedi, ele me concedeu. Eu fui a primeira deputada que o Alexandre de Moraes concedeu a permissão para ir lá. Eu e o senador Magno Malta. Então, voltei na semana passada, voltei lá no Colmeia, e naquele dia já estavam sendo liberadas 150 mulheres. E hoje, pelo que, a última informação que eu tive, tem cerca de 70, um pouco mais de 70 mulheres e foram vários homens também soltos. Tem cerca de 240 pessoas ao todo ainda presas. Ainda falei com a esposa de um, de tubarão que ainda está lá. Porque existem três inquéritos, pelo que eu soube. um que é dos supostos financiadores, outro que é daqueles que estavam no QG, que não foram vistos na Praça dos Três Poderes no dia das vandalizações, só estavam no QG e foram levados, e os do que estavam na Praça dos Três Poderes, que era o que eles não estavam liberando. o resto, os outros, esse dado QG, eles estavam soltando após ficarem um tempão apresos. Lembrando, uma prisão, na minha opinião, ilegal e inconstitucional. Porque eles falam que prenderam em flagrante no QG. Um flagrante do quê? Mas isso é alguma coisa que a gente vai discutir. A minha prioridade agora era soltar essas pessoas, trabalhar, conscientizar. Inclusive, o Alexandre de Moraes, eu fui na quinta-feira e na segunda-feira, na segunda vez que eu fui, na segunda-feira, ele tinha, na Semana da Mulher ali, ele tinha ido ao presídio, ele mais a ministra Rosa Weber. E aí que decidiram depois soltar aí cerca de 150 mulheres. Mas o que aconteceu? Por exemplo, eu contei na minha rede social a história, botei o rosto, o nome, de uma cabeleireira de Joinville, a Dariza, que o marido dela procurou o meu gabinete, o marido dela é policial militar, pediu licença não remunerada só para ficar acompanhando o caso da mulher dele. Graças a Deus, ela já está na liberdade, mas veja só, ela chegou no dia 8 em Brasília à noite. Ou seja, as vandalizações já tinham acontecido e ela ficou presa. Certo? Então, é sobre isso que a gente luta, pela justiça. Eu não passo pano para quem vandalizou, para quem quebrou, seguindo a coerência de toda a minha vida quando eu criticava que o MST vandalizou, então não posso passar pano para quem vandaliza. não é isso, mas nós queremos a individualização das condutas e que tenha uma investigação minuciosa com as imagens. Infelizmente, o presidente Lula colocou em sigilo as imagens, não quer a CPMI, o governo está, como diz o Humberto Costa, o senador, falou que está investindo pesado. Não sei o que é investir pesado para ele. Ele está falando em emenda, em cargos, mas para quem protagonizou petrolão e mensalão falarem em investir pesado. Falou abertamente na imprensa, eu começo a me preocupar se tem outras coisas por trás, certo? Então, eles não querem a CPMI, eles vão todo dia, Alexandre, no plenário falar do dia 8 de janeiro, porque eles se beneficiaram do ato do dia 8 de janeiro e não querem investigar quem de fato se omitiu. A imprensa já divulgou que a BIM mandou informações para membros do governo. Será que não teve omissão de alguém do governo também? Tem governador afastado, tem o Anderson Torres está preso, mas será que os órgãos de inteligência do governo não agiram? Por que as pessoas não agiram? Se sabiam, isso saiu na imprensa. Então, nós precisamos da CPMI para elucidar esses fatos do dia 8 de janeiro de uma vez por todas. Mas, infelizmente, o governo está amedrontado e tentando trabalhar, mas não vai conseguir, porque temos assinaturas suficientes. Eu quero só seguir nesse assunto, mas a senhora tem número de quantos catarinenses permanecem presos? De catarinenses, especificamente, não tem. Eu pedi para eles estratificarem essa informação, porque essa semana foi solto mais uma leva dos homens. E aí, eu pedi para a diretora do presídio tentar fazer esse levantamento para mim. deputado, eu quero a sua opinião sobre o que aconteceu no dia 8. A senhora fez crítica ao governo Lula, a senhora fez crítica às forças de segurança, ao próprio STF. E qual é a responsabilidade do ex-presidente Bolsonaro de todas as coisas que aconteceram pós-resultado da eleição? Na verdade, as minhas críticas foram mais em tom de questionamento, porque eles estão querendo obstruir uma CPMI que a gente está tentando implantar para esclarecer. Mas a responsabilidade do presidente Bolsonaro, na minha opinião, é zero. Ele nunca pediu para ninguém ir para a rua. Ele falou, inclusive, na primeira vez que ele se manifestou, que era para as pessoas desobstruírem as rodovias, na época. Demorou, né? Mas demorou uns dias, né? Quase uma semana. Mas assim, ele... Como é que eu vou falar? As pessoas... Tinha, por exemplo, Alexandre, dentro daquele movimento, pessoas que estavam criticando o presidente Bolsonaro. Certo? Porque ele sempre falava que ia agir dentro das quatro linhas e assim o fez. E tinha pessoas criticando ele. Agora, assim, ele não pode... Se ele se manifestasse, falasse, ah, era como se ele fosse o pai daquele negócio. Então, ele simplesmente se calou, sempre foi atacado de todos os lados. Quando se manifestou, se manifestou dizendo que a gente nunca poderia se igualar à esquerda em depredações, em obstruir o direito de ir e vir das pessoas. Nós nunca defendemos isso. e existia um movimento ali dentro desse movimento que criticava o presidente Bolsonaro, chamando... Eu recebia várias mensagens criticando e tal, enfim, dizendo, criticando a minha não-ida também aos QG's, enfim. E um momento muito difícil para o país. Eu acho que o presidente Bolsonaro, não é porque eu sou apoiadora dele, não. tem zero responsabilidade sobre isso. E fica um questionamento, Alexandre, porque quando a gente falou de voto impresso, lá atrás, antes do presidente Bolsonaro ser presidente, quando ele era ainda deputado, teve aquele negócio do voto impresso, não sei se você lembra, eles falaram que não poderia implantar por falta de dinheiro. O problema desse país, você já viu alguma coisa deixar de ser implantada por falta de dinheiro? Eu nunca vi. Então, aquela vez falaram que era por falta de dinheiro. depois nós resgatamos essa discussão do voto impresso. Qualquer questionamento que se fazia era oprimido, chamado de fake news, isso antes da eleição, tá? Não, estou falando pós. Chamado de fake news, debochado, dizendo que não podia questionar de qualquer maneira. Parece que virou, nesses últimos quatro anos, proibido questionar muita coisa. E alijaram metade da população de discutir o tema, tentando oprimir, e isso despertou uma desconfiança nas pessoas. Mas você acha que houve irregularidade na eleição? Eu não tenho liberdade de expressão para falar sobre esse tema, a minha opinião. Entendeu? Eu não tenho liberdade de expressão para falar sobre esse tema. A minha imunidade parlamentar não é suficiente, infelizmente, para me dar liberdade para falar sobre esse tema. Mas, assim, em que pese, por exemplo, a gente possa ter questionamentos sobre, enfim, parcialidade, não estou falando nem da questão técnica, parcialidade, mas o que eu falo é que durante os quatro anos, quando a gente tentou falar de voto impresso, tentaram nos calar, nos ridicularizar. Te pergunto, imagina se a gente tivesse tido uma eleição com voto impresso e aí o presidente Lula ganhou. Não teria mais problema no Brasil. Porque daí, entendeu? Estava tudo certo. Então, por que que tentaram obstruir isso? O presidente Bolsonaro também foi eleito nesse formato? Sim, com certeza, mas é apenas um aprimoramento do sistema. É um aprimoramento do sistema. Eu acho que, não estou dizendo que, assim, o que eu quero dizer? As pessoas pedindo voto impresso foram ridicularizadas. Isso antes da eleição. Durante, lembra que teve a votação? E nós perdemos, inclusive, na Câmara dos Deputados. Teve bastante influência de partidos que não queriam e tal. Então, se tivesse tido o voto impresso do presidente Lula ganhar, o país estava pacificado. Mas preferiram não discutir o tema. Oprimir, dizer que era coisa de maluco. Deputado, duas perguntas para encerrar. Qual é a sua opinião sobre esse episódio das joias que vieram da Arábia Saudita que foram encaminhadas para o presidente para ir para a primeira-dama dele? Na verdade, tem um documento oficial que eu li que diz que era para o acervo do patrimônio público da República. A minha opinião é que é mais uma cortina de fumaça parar de falar do 8 de janeiro quando a gente falou, então assina a CPMI. Aí começaram a falar das joias. No plenário, eu digo, os deputados de esquerda. Começaram a falar das joias. Eles tentam, a todo momento, criar a pecha de corrupto no Jair Bolsonaro. Eles precisam disso. Eles sabem que o presidente tem muita popularidade ainda. Então, eles querem destruir a imagem do presidente Bolsonaro. Eu penso assim, um ministro de Estado ia trazer uma joia de sei lá quanto que vale num avião de carreira. Não faz o mínimo sentido. Então, é cortina de fumaça para discutirem, para baterem no presidente Bolsonaro como fazem todo dia. Outro dia, uma deputada saiu do microfone após falar isso e falou, a gente tem que bater, tem que colar a narrativa, tem que colar a narrativa. Porque no governo do presidente Bolsonaro até o presente momento não teve nenhum caso de corrupção. Ah, tem o negócio da vacina. Então, foi um negócio tentado porque não chegaram a comprar vacina. Corrupção de zero reais. Então, eles têm essa necessidade. O presidente atual está encontrando muita dificuldade. O presidente Lira, Arthur Lira, falou essa semana que hoje o governo não tem condição de aprovar nada dentro da Câmara dos Deputados. Então, o Lula, isso que eu estou falando, o Lula já declarou que eles têm que ampliar essa narrativa e o que que... Hoje, o primordial, o principal do Lula não é governar o país. Ele falou, o meu objetivo, agora nós já tiramos o Bolsonaro do poder, mas eu quero destruir o bolsonarismo. Então, você veja, Alexandre, eu fiz campanha para o presidente Bolsonaro, sou bolsonarista, não concordo com esse governo, mas, passada a eleição, a gente precisa apresentar resultados para a sociedade. Sabe o que o presidente Bolsonaro falou para mim? Eu cheguei lá depois do segundo turno, visitei ele na casa, ainda no Palácio do Alvorada, fui prestar minha solidariedade a ele, conversando, eu cheguei lá com o espírito assim, vamos ser contra tudo, vamos, né, contra esse governo, e ele falou assim para mim, não faça com eles o que eles fizeram comigo, pense no Brasil, pense no nosso país, então, se tiver algo de bom, não tem problema, não vamos fazer a oposição, não vou fazer a oposição do quanto pior, melhor, só que eu estou esperando algo de bom, o que eu tenho visto é vingança, revanchismo, falas de quem não quer pacificar o país, pregam democracia, estado democrático, arrotam muito o estado democrático de direito, mas as falas, só você notar, não são de pacificação, e isso é muito triste, não é para mim que sou de direita, tenho posicionamentos firmes, é para o Brasil, né, nós precisamos pensar no Brasil como um todo, nos mais vulneráveis, na economia do país, então, eu espero que essa postura desse atual governo mude, acho muito difícil, mas eu tenho fé em Deus, e quem sabe, vai dar certo, eles mudarem dessa posição, ideologizada, radical. Para encerrar, 2024 já está ali, a senhora já tentou, uma vez, ser candidata à prefeita de Criciúma, como é que a senhora se vê no processo municipal de 2024? A senhora fez uma bela votação para deputada federal, a senhora se imagina concorrendo novamente? Eu gosto de eleição, sabe, de, do pleito eleitoral mesmo, tanto que eu concorri uma eleição para a prefeita em 2020, pelo PL já, eu vim para o PL antes do Bolsonaro, pela proximidade que tem com o Jorginho, e foi uma eleição muito difícil, onde eu fui muito, assim, ah, coitada, não tem chance para nada, quem ela pensa que é, sabe, mas eu nunca me abaixei não, e de sete candidatos fiquei em terceiro, ganhei inclusive de deputado estadual com mandato, agora eu estou numa posição que é uma posição que eu, eu, eu estou confortável como deputada federal, eu sinto que é o meu papel, o meu, eu sinto que eu tenho como contribuir lá em Brasília muito com o meu estado, com as nossas pautas, né, defesa, para evitar retrocessos, porém eu sou a presidente do partido também do PL em Criciúma e tem falado que serei protagonista dessa eleição municipal no sentido de colocar meu nome à disposição ou então elevar o partido ao nível que ele merece, né, nós temos governador de estado, nós temos seis deputados federais, onze estaduais, então nós precisamos sim estar na majoritária, fazer quatro vereadores e também tem intenção de ajudar novas lideranças, Alexandre, em outros lugares do estado, em outros municípios, várias pessoas têm me procurado, porque nós precisamos oxigenar a política, assim como eu fui eleita, porque alguém me estendeu a mão, alguém acreditou em mim, mesmo eu não tendo mandato, e isso é muito gratificante, porque eu nunca imaginei poder estar na Câmara dos Deputados com uma vaga tão importante, e quero ajudar quem tem vontade de ser vereador, né, homens, mulheres, e prefeitos, então eu, como falei, gosto de eleição, se vou participar, meu nome está à disposição, como eu digo, como candidato, mas se eu não for candidata, estarei participando ativamente, pode ter certeza. Deputada Federal, Júlia Zanatta, obrigado pela entrevista, bom trabalho em Brasília. Obrigada, prazer. Obrigado a você que nos acompanhou, até a próxima. Obrigado.